Eu acho que a natureza é injusta connosco, principalmente com as mulheres. Eu diria que, e já te explico porque afirmo isto, na nossa sociedade os homens à medida que envelhecem vão ficando charmosos. As mulheres à medida que envelhecem vão ficando velhas. Não é? É verdade. E depois, que está velha, que tem rugas, não sei o quê. Porque eu estou a começar a sentir, e como tu sabes, eu fiz uma esterectomia total, porque estava à beira de ter ali uma notícia triste. Estava à beira de ter uns níveis, os níveis estavam ali das análises a querer acompanhar, a ir para um possível cancro. E tive que tirar o útero e os ovários. Há um historial muito grande de cancro na minha família, tanto do lado do meu pai como da minha mãe. E uma das consequências foi, obviamente, uma menopausa radical imediata. Portanto, não foi uma coisa progressiva, foi algo radical. Isso mudou uma data de coisas a nível hormonal na minha pessoa, a nível de pele, de cabelo, de tudo e mais alguma coisa. E eu sinto também, e estou a começar a sentir, de manhã, quando me levanto, tenho dias em que eu sinto muita rigidez. Como é que se chama? Rigidez. Obrigada. Rigidez muscular. Estás crocando. Sim. Quais ver a rigidez? Não, é que tenho dias em que eu sinto alguma tensão muscular e alguma dificuldade articular. Mas, Gorda, queres que eu te diga uma coisa? Pá, preferia ter mais rugas e ter, sabes que eu não tenho, sabes que eu sou muito ativa, não é? Mas a partir dos 50, amor, se acordares e não sentires uma dor, vai ao médico, mori. É? É. Então, assim, fico mais tranquila. Sim, porque acho que a partir dos 50 já nos dói quase tudo. Olha, eu às vezes acordo e me dou o cabelo. Por isso, agora quero andar, quero ir à casa bem, na meia hora para lá chegar. A velhice dói, mas ela está assim, velha, assim também. Não é? Queres ficar velha e sempre gira? Gira, acho bem. Mas tens de ter alguma dorzita e isso faz parte. Olha a parva. Sim. Ah, pronto, está bem. E aí Obrigado.